É hora do Alerta Miraculous! Eita! Acho que as meninas descobriram os Kwamis. Alguns a gente já conhece. Mas o cachorro, o tigre, o rato, o porco e o galo ainda não tem portadores. A Marinette tá distribuindo novos Miraculous. Uou! Mal posso esperar pela nova temporada. Melhor ficar sempre alerta, porque vai rolar muito mais. É hora do Alerta Miraculous! Opa, opa, opa! Isso aí é treta, viu? A caixa de Miraculous abandonada no estádio de futebol pra qualquer pessoa pegar. A Ladybug jamais correria esse risco, a não ser que... Não pode ser! Vamos descobrir juntos na nova temporada. Até lá! Todas as novidades chegam primeiro aqui. Fica alerta! É hora do Alerta Miraculous! Uau! Que transformação é essa? Bolinhas brancas iluminadas! Isso a gente nunca viu! O chão tem um desenho de ioiô! Parece que vem novo poder por aí, junto com a nova temporada! Pra saber de tudo antes, fica alerta aqui no Gloob! É hora do Alerta Miraculous! É ele! O meu! O seu! O nosso! Mestre Fu! E olha quem tá aqui! De repente, essa é uma jogada pra memória do Mestre Fu voltar! Ele pode reconhecer um Waze! Capaz de alguém ver o Kwame na rua! E acabou o segredo, né, Marinette? Só culpa, gente! E pra não perder nenhuma novidade, é melhor ficar sempre alerta aqui no...